Com a chegada do Natal, muitos capricham na decoração cheia de luzes, aliás, por toda a casa, né? E o resultado qual que é? Fica tudo muito bonito, mas não dá pra negar que, segundo os especialistas, é preciso ter muito cuidado ao usar itens luminosos, porque é preciso evitar acidentes elétricos. Vamos ver. Durante o dia, os enfeites de Natal da casa da Dona Virgínia ficam assim, apagados. Aceso mesmo, só o pisca-pisca da árvore de Natal e também é por pouco tempo. É que ela toma todo o cuidado para economizar energia e também evitar acidentes elétricos. A hora que eu vou dormir, eu desligo tudo por medo de pegar fogo e também para economizar. Esse consultor confirma que é preciso mesmo muita atenção. O primeiro alerta é para garantir a segurança ao usar enfeites luminosos em ambientes internos e externos. Não utilizar de forma alguma o famoso T, o Benjamin, colocar mais de um equipamento em uma tomada. No mercado existem árvores que são anti-chama. Então, dar preferência a essas árvores, investir nelas e evitar árvores, enfeitar árvores que estejam também próximo à rede de energia elétrica. Se ela estiver próxima ou encostando, não colocar nenhum tipo de adornos. E o segundo é para não sentir os impactos no bolso. Afinal, dá para deixar a casa enfeitada sem aumentar muito o valor da conta de luz. O pisca-pisca deve ser utilizado somente quando tiver pessoas dentro da casa. Vai sair da casa, desliga na parte externa. Se tiver algum enfeite, enquanto houver luz do dia, não liga porque não vai causar nenhum efeito. Isso aí, bem bonito o espírito de Natal com as luzes. Olha, é tão gostoso essa fase, não é? Da vida, enfim, do ano. Quem sabe pudesse ser sempre assim, não é? Essa época, quero dizer, do ano. De qualquer forma, que você tenha um Feliz Natal em paz e em família, tá bom?